Estamos de volta com o Ver Mais, hoje especial, clima de cestor, vontade de pegar até uma baladinha, ó. Tem mais Michael Jackson no programa, né? A gente tá celebrando o rei do pop, na semana houve então a lembrança da sua morte, né? 15 anos sem ele. E agora a gente vai à segunda parte da reportagem do quadro Você Sabia, rodou! Mais quatro anos se passaram e agora ele é perigoso. Dangerous foi lançado em 1991, fortalecendo de vez o papel dele no cenário da música e também como compositor. Aqui, Questões Sociais ganhou ainda mais destaque, como Heal the World, que tem uma letra poderosa e faz sentido até hoje, tá, gente? O destaque para esse álbum fica com o Black or Right, que tem uma mensagem pessoal, inclusive, falando de inclusão e diversidade. Como o Michael era bom em quebrar recordes, Black or Right foi assistido por 500 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo um dos maiores momentos da TV até hoje, né? O álbum Dangerous usou elementos como funk, hip-hop, eletrônico, gospel, clássico e rock nas 14 músicas. Ah, ele levou o CD para o mundo com a tour Dangerous, que fortaleceu ainda mais Michael Jackson como um ícone do pop. Ah, eu vou voltar só um pouquinho no tempo, tá? Porque o apelido de rei do pop veio ainda na década de 80, em 1989. Liz Taylor, sua amiga de longa data, anunciou ele no evento Soul Train Award como rei. E, na minha estimação, o verdadeiro rei do pop, rock e soul, o Michael Jackson! Agora vamos para 1995, com History, ou His Story, o CD duplo mais vendido de todos os tempos. O álbum tem os 15 maiores sucessos do rei até aqui e 15 músicas inéditas. Como viver quebrando recordes, né? Será que ele ainda comemorava quando ele quebrava um? Porque é demais! Aqui temos um CD mais pessoal até então na vida do MJ, com músicas que falam de injustiça, preconceito, perseguição, solidão e traição, retratando seus sentimentos nos últimos anos. É nesse que temos um mino, usado até hoje para falar sobre abuso de poder. Michael! Michael! Eles não ligam pra gente! Michael gravou uma versão de They Don't Care About Us aqui no Brasil, na Bahia e no Rio de Janeiro, junto com o grupo Holodun. Na época, as autoridades não queriam permitir a gravação por mostrar os problemas sociais do país. Mas esse é o segundo clipe da música. Antes, ele ainda produziu uma versão em um presídio, que gerou uma polêmica e hoje é menos conhecida. Agora, chegamos no último álbum de estúdio do Rei do Pop. Em 2001, ele lançava Invincible, o disco que dividiu a mídia e o público em relação ao seu trabalho. Alguns viam como o trabalho vibrante, para outros era um retrocesso. O álbum teve alguns problemas na divulgação e não conseguiu o destaque que merecia, sendo até hoje um pouco desconhecido pelo público. Mas na realidade, aqui está um trabalho que mostra sua inovação e também uma visita às suas origens. Em 2009, os leitores da revista Billboard elegeram o álbum como o melhor disco da década 2000-2010. E a gente pode deixar uma dica, né? Escutem esse álbum, pelo amor de Deus! Infelizmente, esse foi o último disco de estúdio. E nos anos seguintes, ele se afastou dos palcos. Em 2009, ele anunciou uma série de shows em Londres, mas morreu três semanas antes do início das apresentações, que seria a sua última turnê. O menino pobre de Gary, Indiana, ultrapassou as barreiras da idade, do tempo, cor e criatividade. Colocou a música em um patamar que conhecemos até hoje. Foi revolucionário, perfeccionista e totalmente dedicado ao seu trabalho. A música criada por ele é a Temporal. E mesmo depois de mais de 40 anos, ainda cativa, encanta e emociona. Então vamos lá, vamos lá!